da Bela Cidade Brasileira do Rio de Janeiro. Das palavras de Erivelto Martins, interpretadas pela Tuna da Universidade Católica Portuguesa do Porto, para a volta, Ave Maria Numa. A Cidade Brasileira do Porto, Ave Maria Numa. A Cidade Brasileira do Porto, Ave Maria Numa. 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 Ave Maria. Ave Maria Numa. Ave Maria Numa. Ave Maria Numa. Ave Maria Numa. Ave Maria. Ave Maria.